Louvado seja o Deus das missões! Nesse último final de semana, a obra missionária no país de Gâmbia, África, através da família missionária Lisboa, e a igreja na região norte de Gâmbia, realizaram um trabalho com crianças. O evento foi dividido em dois momentos, no primeiro momento foi realizado um culto de louvor e adoração onde as crianças tiveram oportunidade de orar, louvar e testemunhar o que Deus tem feito na vida delas. Em meio à alegria que enchia nossos corações em ver o agir de Deus, também nos chamou atenção ver o garoto Jim tocar bateria. É notório a vocação que ele tem para tal instrumento. As crianças e adultos, todos vidrados olhando o pequeno Jim dando o seu melhor para acompanhar os louvores. Segundo momento No segundo momento realizamos nossa primeira Olimpíada do Saber. Uma atividade do projeto de alfabetização e discipulado. As Olimpíadas deram a oportunidade à igreja, familiares e amigos, de presenciarem o desenvolvimento de cada aluno ao longo desses nove meses de aulas. Os alunos foram divididos em equipes que eles mesmo deram nomes bíblicos. Mateus Marcos João Romanos Apocalipse As Olimpíadas tiveram as seguintes modalidades Trazer o maior número de visitantes para o evento Recitar o maior número de versículos Romanos 10, verso 13 Everyone who calls in the name of the Lord will be saved Philippians 4, verse 4 Rejoice in the Lord always I will say it again Rejoice Acts 16, verse 31 Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved Encontrar o livro, capítulo e versículo, demonstrando saber manusear a Bíblia Or问 um pequeno com demais Imagina há kapital ou rolar E a píl dasjo steps Verboi Eretfe Píl das jovens Eretfe Todo mundo Colocar no papel todos os livros do Novo Testamento em ordem. Demonstrando conhecer a estrutura do Novo Testamento. A melhor performa do grito de guerra da escola. A melhor performa no louvor. E é claro, não poderia faltar a melhor performance na dança, uma vez que faz parte da cultura. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Só nos resta agradecer ao nosso Deus por nos guiar nesse projeto, nessa missão. Agradecer ao Espírito Santo pelas estratégias que tem nos dado para formar discípulos e obreiros ainda criança. Também agradecer a você mantenedor, você parceiro deste projeto, desta missão. Nosso muito obrigado, sem a sua mão estendida para ofertar aqui, não seria possível fazer o que estamos fazendo. Obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos.